Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Alô ouvintes da rádio Jacuí FM de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Eu, Sandra Cristina, estou chegando para apresentar mais um quadro Recanto Caipira, aqui dentro do programa Menino da Porteira, apresentado pelo amigo Fabrício Solim. Vamos agradecer o carinho e a audiência de todos. E dando sequência na história da música sertaneja raiz, hoje vamos contar um pouquinho da história da dupla Praião e Prainha. Aguimar Fernandes Balieiro Praião nasceu em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, em 16 de setembro de 1937, e faleceu em Uberaba, Minas Gerais, em 15 de fevereiro de 1972. Ademar Fernandes Balieiro. O Prainha nasceu também em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, em 15 de maio de 1941, e faleceu em Goiânia, Goiás, em 1992, por motivos de saúde. A dupla se espelhou em Silveira e Barrinha e começou cantando em festas da cidade de Tuiutaba, Minas Gerais. Em 1957, estrearam na Rádio Platina, da mesma cidade. Cantavam também em circos e festas. Em 1959, foram para São Paulo. No mesmo ano, gravaram o primeiro disco com o Cateretê Cabocla Ingrata e o Xote Mineiro de Tuiutaba, ambas de Praião. No mesmo ano, gravaram o rasqueado Só Penso em Tiamar e a canção rancheira Bebendo nos Bares, ambas composições da dupla. Foram convidados a atuar no programa Alvorada Cabocla do Inhozé, na Rádio Nacional de São Paulo, passando a ser acompanhados pelo acordeonista Coqueirinho. Em 1960, gravaram o rasqueado Quero Beber e o ocorrido Enquanto as Águas Correrem, ambas de autoria da dupla. O sanfoneiro Rezendinho integrou-se à dupla já no segundo disco, em 1961, quando gravaram Ingratidão, o rasqueado de Mário Vieira. 1962 foi o ano de Voltando para a Goiânia, de Praião, Brainha e Zé do Rancho, e Respondendo aos Paulistas, de Praião e Brainha. Em 1963, entre tantas duplas famosas da época, foram consagrados com o prêmio Viola Dourada, realizado pela conceituada revista Melodias. Desta conquista, saiu o disco e música Viola Dourada, lançado pela gravadora Califórnia. Há relatos que eles ganharam de três a quatro anos seguidos. O Rezendinho também recebeu o prêmio como o acordeonista mais bem votado daquele ano. Em 1964, gravaram a canção rancheira Bebo e Não Choro, de Praião e Milano, e o catereté Comparação do Relógio, de Praião e Prainha. Em 1966, gravaram um LP pela Chantecler, com destaque para Igrejinha da Serra, de Autoria de Marinheiro, o rasqueado Rincão Mato Grossense, de Zacarias Mourão e Zé do Rancho, Não Quero Esquecer-te, de Luiz de Castro e Julião Saturno, Não Bebo Mais, de Nonô Basílio, e Bebida Não Mata Saudade, de Luiz de Castro e Benedito Seviero. Pouco depois, gravaram mais um LP, com destaque para Bebida Não Cura Paixão, de Autoria de Praião e Prainha, Goianinha Meu Amor, de Duduca, e Homenagem a Mato Grosso, de Luiz de Castro e Pedro Bento. Em 1967, lançaram outro LP, cantando, entre outras, Capricho do Destino, de Brás Hernandes e Pirassununga, Torrão Goiano, de Julião Saturno e Praião, e Filho de Ponta Poranda e Piragi e Praião. Em 1968, lançaram mais um LP, com as seguintes canções, Lá no Meio do Mato, de Raul Torres, Sem Ninguém Por Mim, de Jair Gonçalves, Duelo de Amor de Goiá, Só Resta Saudade e Julião Saturno e Praião, Lenço Branco, de Serrinha, Martírio de Nestor e Praião, e Saudações aos Mineiros, de Serrinha e Zé do Rancho. Todas as terças-feiras, das 21h às 21h30, tinha um programa exclusivo na Rádio Nacional de São Paulo, onde falavam de lançamentos de discos, agenda de shows, na maioria em circos, por todo o país e outros assuntos. A dupla criou um estilo próprio de cantar, compor e criar os arranjos com a ajuda do Rezendinho, estilo este que os consagrou no gênero, individualizando eles das demais duplas. Lançaram inúmeros discos de 78 rotações, compactos, simples e duplos, e vários LPs pela gravadora Califórnia. Em 1972, a carreira da dupla foi bruscamente interrompida, devido a um acidente de carro que vitimou o Praião. Após a morte do Praião, a pedido de fãs, o Prainha forma uma nova dupla, por volta de 1973. Praião II, Eurípides Carlos da Silva e Prainha, que gravaram razoáveis sucessos até a morte do Prainha. Hoje o Praião II formou com o Paulinho a dupla Praião e Paulinho. Bom, meus amigos, hoje contamos um pouquinho da história dessa dupla tão querida que foi Praião e Prainha. E pra ilustrar esta nossa prosa, vamos rodar aqui o maior sucesso da dupla que foi Igrejinha da Serra. Vamos agradecer o carinho e audiência de todos, prometendo voltar no próximo domingo com mais um pouquinho da história da música sertaneja Raiz. Até lá, um grande abraço a todos! Lá perto de Ior e Rio Verde, no interior de Goiá, eu vi uma história triste, que não esqueço jamais. O casal de namorado, que se amavam demais, o casamento dos dois era contra seus pais. A moça era milionária, filha de um fazendeiro, o moço era bem pobre, mas muito bom e ordeiro. Não quisera o casamento, por ele não ter dinheiro, mas existia entre os dois um amor verdadeiro. A moça apaixonada, não soportando a paixão, não resistiu tanta dor em seu pobre coração. E morrer pelo amor, era a tua intenção, de tirar a própria vida com as tuas próprias mãos. Ela entrou em seu quarto, em um tormento sem fim, deixou uma carta escrita, na carta dizia assim. Papai e mamãe, desde criança, eu amo loucamente esse moço, e hoje por ele ser pobre, não permitiram o nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento, de seguir um só caminho, lá no alto da serra, deitado e sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos. Não chores papai, e não fique em desespero, guarde bem o seu dinheiro, erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor, vamos entregar nossas almas a Jesus. E lá em cima da serra, os dois foram encontrados. Já não tinha mais remédio, os corpos estavam gelados, ali beberam veneno, morreram os dois abraçados. E passa ali bem perdinho, rezando, tira o chapéu, reconhecendo a história, fica vagando ao lé. Lá se vê uma igrejinha, toda coberta de fé, de quem não casaram na terra, mas se uniram no céu. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato.